Banhar-nos à Praia Banhar-nos à Praia Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de me ir embora? Com as perninhas, todas à mostra e os marmelinhos quase de fora. Como é que eu hei, como é que eu hei, como é que eu hei de me ir embora Com as perninhas, todas a mostra e os maminhos quase de fora Muito envergonhados saímos dali, eu entro com tudo, tu em biquimim Não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, vivemos sem dar E a coitadinha, muita felizinha, gritava assim Como é que eu hei, como é que eu hei, como é que eu hei de me ir embora Com as perninhas, todas a mostra e os mamelinhos quase de fora Como é que eu hei, como é que eu hei, como é que eu hei de me ir embora Com as perninhas, todas a mostra e os mamelinhos quase de fora Banharmos à praia, fomos tu e eu Mas que grande brome que nos aconteceu A minha camisa, o vestido teu Quando à noitinha nada apareceu Muito envergonhados saímos dali, eu entro com tudo, tu em biquimim Não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, fizemos sem dar E a coitadinha, muita felizinha, gritava assim Como é que eu hei, como é que eu hei, como é que eu hei de me ir embora Com as perninhas, todas a mostra e os mamelinhos quase de fora Como é que eu hei, como é que eu hei, como é que eu hei de me ir embora Com as perninhas, todas a mostra e os mamelinhos quase de fora Muito envergonhados saímos dali, eu entro com tudo, tu em biquimim Não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, fizemos sem dar E a coitadinha, muita felizinha, gritava assim Como é que eu hei, como é que eu hei, como é que eu hei de me ir embora Com as perninhas, todas a mostra e os mamelinhos quase de fora Como é que eu hei, como é que eu hei, como é que eu hei de me ir embora Com as perninhas, todas a mostra e os mamelinhos quase de fora Com as perninhas, todas a mostra e os mamelinhos quase de fora Fui-me confessar naquela café O que eu disse ao padre, ninguém o adivinha Ninguém o adivinha, não adivinha não O que eu disse ao padre, na minha confissão Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo na tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo na tua boca Eu nunca pensei, eu nunca pensava Que era só dela, de quem eu gostava, de quem eu gostei Foi por causa dela que eu me confessei Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo na tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo na tua boca Não há vergonha, já não há vergonha Não tem vergonha quem não mora hoje em dia Antigamente era a janela Lá estava ela a ver se o papá não via Não há vergonha, já não há vergonha Não tem vergonha quem não mora hoje em dia Antigamente era a janela Lá estava ela a ver se o papá não via Ai, ô sogra, rica sogra Anda sempre mal comigo Tudo que eu faço não gosta Ela é mais do que um castigo Se algum dia eu namorava À beirinha do jardim Minha sogra não gostava E então dizia assim Não há vergonha, já não há vergonha Não tem vergonha quem não mora hoje em dia Antigamente era a janela Lá estava ela a ver se o papá não via Não há vergonha, já não há vergonha Não tem vergonha quem não mora hoje em dia Antigamente era a janela Lá estava ela a ver se o papá não via Se algum dia eu tentava A dar um beijinho nela Minha sogra espeitava Pelo vidro da janela Solteirinho e solteirinha Primavera de risonha O pior é no casar Se a sogra quer mandar Eu não posso ter vergonha Não há vergonha, já não há vergonha Não tem vergonha quem não mora hoje em dia Antigamente era a janela Lá estava ela a ver se o papá não via Não há vergonha, já não há vergonha Não tem vergonha quem não mora hoje em dia Antigamente era a janela Lá estava ela a ver se o papá não via Legenda por Sônia Ruberti